Mata esse cara na Norte Mata esse cara na Norte Pô, 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 pô São duas almas com o mesmo sonho Seguindo a mesma entonação Só que cê tem que fazer isso valer E passar o seu ponto de visão Já fui humilhado, já fui rejeitado Só que eu vim pra matar esses cuzão Que eu vim pra ser o cara mais foda A atitude e a persuasão Não tá entendendo nada, camarada Por isso cê não vai agir Tipo um Leninster eu sou um leão Então agora ouça-me rugir Pode ter certeza truta que eu sou chest Matando esse povo peça, jogo nesse alçapão Os leões são bons de boca, mas não te conversa Você vai cair E de lá Com certeza que quando eu te jogar Você nunca vai cair A chuva do leão também é sua força Mas o rugido é que faz ele subir Quando você perceber que você nunca vai deixar mais de existir Você tá sempre na sua alma, sempre com calma Agora você nunca vai morrer Você só vai morrer no dia que sua família te esquecer Tio, sua lembrança é sua vida Sua lembrança é sua alma, não sua carne apodrece Por isso que quando você morrer ninguém mais te esquece É que eu sou tipo o João Nogueira Cê não entende e agora cê fica na brisa A carne e o a morte leva Só que a obra alma eterniza Uou Falou um bolão, caramba, na porra Ferrou os estes, não dei bem, pai Muito bem Bata ele, Japa Não vai deixar, rapaz Não vai fazer tanto, rapaz Deca ele, Japa Aí, gente Eu não deixava, rapaz Eu não deixava, rapaz Eu não deixava, rapaz Eu deixava, rapaz Não deixava não, hein, mano Não deixava, rapaz Uou 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 Minha família não me esquece Cê sabe, meu mano Por isso que a ideia eu vou se resumir É porque eu likei minha família em Minas Mano, encontrei a minha família aqui Eu sou o Hip Hop, né, meu mano Por isso que eu vou te explicar Mano, eu me dividi em pedaços Por isso que Japa tá em todo lugar Mano, eu entendo é que é assim Por isso que agora eu rasgo o véu Minha fé, ela é tipo em Deus Por isso me chame de Daniel Fecho a boca nesses leões Mas cê sabe, né, meu mano Eu é louca Realmente, né, meu parça E até tentava eu tampar minha boca Minha família tá lá Realmente Mas cê sabe que eu me disponho Eu vim buscar o mundo Eu não volto pra essa porra Realizo meu sonho, carai As telas podem até nos filmar Não quero hype verdade Se tenho pra passar Mano, e no final de tudo Eu não posso travar Depende de mim Mãe é um sonho Então em Deus eu vim para salvar Viu? Parça, cê sabe que não tem plateia No final de tudo resume sempre na ideia E cê sabe, não vim parar ser cuzão Vim passar ideia e informação e verdades E tocar até em coração Não quero hype Mano, eu quero o mundo pra mim Cê sabe, né, parça Cê falou, meu mano, de constrangimento E eu vi até o fim Yeah Mas o fim Eu não esperava de quem Eram os cara que abraçava No final de tudo, mano Eu Até sinto saudade da minha quebrada Eu Vejo você na minha frente Mas cê sabe, né, meu mano, é cruel É porque, parça Eu não fui pro inferno Mas eu trouxe pra aterrar o meu céu Sabe por quê? Meu parceiro Eu causo seu fim Eu entendi que eu sou um anjo E eu não sou querubim Sou um anjo caído Né, meu mano Por isso que você se fudeu Sou um anjo caído Enviado, meu mano Cheio de pecado, filho de Deus Ah E não dá nada Eu posso travar Mas o oponente Ele é de altura Então na altura Eu vou ter que atacar E aí, cuzão Vai deixar? Aí, parça Ele respondeu um porra, cuzão Nossa, e aí, vindo Não sou porra não, parça Ele tá porra Cê tá com o P.O. Pai Você deixava? Aí Você deixava? Você deixava? Eu deixava Ai, ai, ai Você deixava? Eu não deixava, parça E você? Você deixava? Se você ouvisse esse porão Você deixava? Você é louco? Mas nem ferrando, parceiro Tá bom? Amassa, cuzão Chuta ele Amassa, moleque Amassa, moleque Amassa Sempre foi um cuzão Cê quer falar de traição? Se se surpreendeu Isso sempre existiu A traição é a alma do homem Acontece desde que o primeiro anjo caiu E ele chegou a contar É imagem e semelhança Isso daqui não veio de Deus Por isso carregamos de herança Na nossa família Tento e passado Tudo aquilo que cê tem de lembrança Toma cuidado que quando você traiu seu irmão Um dia vai vir a sua cobresta Ó pelas costas, pela frente Ó no passado, no presente Então você se faz presente Senão nunca vai ver sua frente Uma parada que agora você sempre falhou Aqui no bagulho Pra minha família é o só presente Só que pros da rua só gastam um tempo em prulho Vá! Terceiro! 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 Terceiro round pela placéia Jurados 3, 2, 1 Pili passando para a próxima fase Vai pra um fujapa pra mulher